Fala seus freder, um puxado, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos de Automobilista 2, como se eu jogasse outra coisa, né? Vamos acelerar os GTE em Barcelona, iremos de Porsche 911 RSR, vamos correr no layout sem a chicane. Antes que eu me esqueça, vou deixar aí o link, aliás, um card ensinando como ter acesso a esse conteúdo antes dele chegar de forma oficial no jogo, tá? Há um vídeo aí um pouco antigo, acho que de um ano atrás, mas o procedimento ainda é o mesmo, tá? Bem simplesinho, é uma ramificação lá no sistema da Steam. Vou deixar aí o cardzinho pra vocês e vamos logo pra pista, né? Gravar aqui rapidão, corrida de seis voltas. Lembrando que essa pista, ela não tá finalizada, ela tá meio, vamos falar, meio bugada, assim, né? Em alguns trechos cai muito o FPS, em outros trechos o FPS fica lá em cima. Enquanto a Raysa não finaliza a pista de Barcelona, né? Os detalhes que faltam. Ela vai ficar aí disponível de forma gratuita, por enquanto. Lembrando que ela é da DLC lá de pista premium, né? Do Automobilista. A pista em cima, ela não empolga muito, né? Já é uma pista bem conhecida ali por todos. Eu até pensei em correr de Fórmula 1 aqui, mas... Eu não curto muito a combinação de Fórmula 1 com Barcelona. Talvez esse Fórmula 1 mais antigo fique legalzinho aqui, mas... Aquele carro moderno lá, o... O Fórmula Ultimate, baseado nos casos de 2022 da Fórmula 1. Não dá muito certo por aqui, fica meio esquisito, né? Eu acho isso. Vamos aí para uma corrida de 6 horas. Coloquei menos carro justamente porque aqui não está muito bem otimizado, né? Como eu já disse. Em alguns trechos da pista cai muito o FPS. E cai de uma forma bem esquisita mesmo. Fica bem nítido que... Vira falta um certo trabalho aí na pista, né? De otimização. Apesar que também minha placa de vídeo não é das melhores. Mas, mesmo assim, fica muito na cara que é falta de otimização. Vamos aí com a A105, agressividade no máximo. Tentar não travar tanta roda para não gastar o pneu, né? Eu acho que a última vez que mandei em Barcelona foi no assaslo do Competizione. Quando eu marquei em uma hot lap. Marquei um tempo, acho que na faixa de 1.41. ou um 40, sei lá, há tanto tempo também eu nem sei mais como é que está a competição hoje há tanto tempo que eu não jogo ele a pistinha está legal para andar, a zebra está boa, dá para usar sem medo, pelo menos com o carro GT não sei com o fórmula 1 acho que com o fórmula 1 v10, acho que fica legal aqui também depois eu vou ver se faço com algum fórmula 1 por aqui eita, um 40 acho que esses carros viram abaixo de um 40, né, é GT vai virar na faixa de um 37, talvez até um pouco menos, né ah, tem que parar é só um toquezinho no freio meu Deus, que isso sai da frente que bagulho horroroso, mano o ladrinho ficou no carro ah, eu ia falar que não deu corte mas, mas deu ai, aquelas BMW ali, pelo amor de Deus, estavam atrapalhando, hein agora falta um pequinho de freio será que eu consigo chegar no pessoal da frente? eita, calma, o pessoal está bravo, hein trocando de marcha no meio da cura, vê se pode oh, Jesus, meu Deus, eu vou falar oh, Jesus oh 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 O que é isso? Os pneus dianteiros estão indo embora Daqui a pouco Ah, já está no finalzinho Se fosse uma corrida um pouco mais longa Já está perdido Nossa, fazendo a linha de pilotar totalmente errada Também, vai tanto tempo que eu não ando aqui Meu Deus Acelera aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! Acelerei demais ali E um fogo Aqui na reta principal cai muito FPS O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai na freada? Eita Dois coisas com uma cajadada só O que é isso? 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 De novo? O que é isso? 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 O que é isso?